E aí eu venho é muito chato nesse morf aqui mano E aí muito chato e ainda mais um lag atrapalhando aqui e aí e aí e aí Não dá para! Não dá para! Esse aqui é o seu carinho! E o que? E o que? É muito chato, é Evelyn É muito chato É muito chato O Kha'Zix é muito forte Mano, olha O Kha'Zix é muito forte É muito chato, é o Kha'Zix O Kha'Zix é muito forte É muito chato, é o Kha'Zix é muito forte É muito chato, é o Kha'Zix é muito forte É muito chato, é o Kha'Zix é muito forte O Kha'Zix é muito forte É muito chato, é o Kha'Zix é muito forte O Kha'Zix é muito forte O Kha'Zix é muito forte É muito chato, é o Kha'Zix é muito forte 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 O Kha'Zix é muito forte